E o fim de semana na cidade de São Mateus registra um grave acidente. Foi na BR-135, na altura do povoado Morros, próximo a um posto que funciona 24 horas. De acordo com informações, um ciclista foi atropelado. A equipe médica, inclusive, que chegou agora há pouco aqui no hospital, foi quem socorreu. Mas, chegando ao local, os médicos constataram o óbito deste homem, identificado como Cladimilson, de aproximadamente 40 anos de idade, morador do povoado São Benedito. Justamente aí, esse povoado que fica bem próximo do local do acidente. De acordo com informações, Cladimilson estava nesta bicicleta, conforme você vê nas imagens. Já a pessoa que teria batido em Cladimilson, estaria num veículo. Inclusive, o nosso cinegrafista pegou ainda um flagrante deste motorista, que, segundo as informações dos populares, ele estava tentando fugir. Mas que, em uma brecha, este motorista acabou realmente fugindo do local, sem prestar socorro. Cladimilson foi trazido para o hospital e foi constatado o óbito. Portanto, a Polícia Militar esteve agora há pouco aqui no hospital, fazendo os levantamentos, colhendo informações, pegando a identidade deste homem, já identificado como Cladimilson Pereira, morador do povoado São Benedito, e que tem aproximadamente 40 anos de idade. Que, infelizmente, vítima fatal deste acidente na BR-135, na noite desta sexta-feira, aqui na cidade de São Mateus. Legenda Adriana Zanotto